Fala aí galera, tá tudo surto? Tô voltando aqui com o gameplay de plantas versus zombies 2 e vamos para o décimo quinto dia aqui do velho oeste que eu vou ganhar um negócio. As outras vezes as pessoas falam, é porque você não clicou para ver o que é que faz, é porque consegue totalmente as plantas, ah eu quero substituir a nós, tá, tô ligado, tô ligado, não perca mais aqui duas plantas, ok, eu queria ter o levanço da nós agora, que eu poderia usar a nós e quando eu estivesse morrendo eu substituir, então não seria perder, eu acho, só que eu não posso porque eu não tenho ainda aquele recurso, então beleza. Então, eu quero o giradol, o girassol duplo, ou girassóis gêmeos, eu não posso usar isso aqui né, porque isso aqui deve contar como treta, então, droga. Então, eu quero isso aqui, tem lugar para carrinho, não olhei, tem lugar para carrinho, então eu quero canhões, canhões são legais. Cara, o que eu posso botar? Não posso usar isso, não posso usar nada, cara. Ah, esse cara aqui eu posso usar, posso usar atirador, posso usar esse aqui no chão. Não sei se o piano destrói isso. Ah, eu já tenho esse né, vai lá, bota aqui de bobeira, só tem o zumbi normal e o piano. Então, não deve ter muitos problemas, é, eu pego a melancia aqui, zoeira, não posso usar explosivo também, então, não posso nada. Sei lá, o que que eu faço? Acho que eu vou colocar, tirar só aqui. E esse cara aqui atrás da nós aqui, cara, tá bom. O cara tá vindo, Eric, na fila que você botou o girassol, porque ele não tem mãe. Ele falou assim, não, cara, eu não tenho mãe. Então, eu vou justamente na fila que você botou, já o primeiro girassol, para você ter menos tempo de resposta, antes que eu coma uma planta sua e você fique a ver navios. Ok. Vou botar isso aqui, para ele não comer o negócio rápido. Ok, temos um vindo ali, um ali embaixo. Vou continuar plantando aqui o girassol, o cara mata até rápido, né, então... Alguém dá? Aí, isso, eu preciso de coisas. Então, siga um tempinho, ao invés de colocar um desse. Agora, bota. É 150, eu tava sentindo que era 175, aí, Eric, você tá jogando outro jogo. Fica jogando outro jogo, dá nisso. Vou botar esse cara aqui, e aqui agora, o que eu faço? Isso, faço isso. Você segura um cara sem morrer, né, eu acho. Porque você é forte o suficiente, né, é forte. Ele bate para a cara. Falou, humilhou, cara. Ok, e o que eu boto nessa fila, para esse xanois não morrer? Outro cara dele. Vai ser a base de... Ah, minha defesa é a base de dar um passo para o boxeador. Basicamente isso. Opa, ainda vou ganhar um... Um adulto, uma gema. Pronto, fiz uma fila de... Oh, Long Johnson. E agora? E agora é isso. Não tinha dinheiro para fazer o caião, né? Falei, já que eu não tenho dinheiro para o caião... Temos um atirador duplo. Havemos atirador duplo. Esse atirador duplo não era para ficar bem aí, não, né? Mas tudo bem. Era para ficar aqui, né? É, mas nessa fila aqui não tinha onde botar, né? Porque aquela fila... Nossa, essa aqui está muito ferrada, velho. Você precisa resolver essa noz aqui. Não pode deixar ninguém chegar nessa noz. Ou precisa de um adulto. Você dá um tiro de caião na cara de quem chegar perto. Você também funciona. Dá um tiro de caião na cara de quem chegar perto. Se não, eu estou botando aqui porque eu estou precisando de mais sódio. Eu acho que eu estou pobre, cara. Estou pobre. Aquela pobreza. Vou botar o caião aqui. Uf. Caião aqui porque não podem chegar perto dessa noz aqui. Até eu consegui um adulto para dar um upgrade nela bolado. Ih. E está havendo o que não devia. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uf. Vai, vai, vai. Não adiantou nada. Você não acertou quem devia acertar. Ok. Os pianos. E agora? Eu não tenho adubos. Os pianos vão acabar destruindo minha noz. Não, 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 não. Vai. Vai. Nossa senhora. É muita técnica, perícia. Perdi as duas nozes cravadas para os pianos. E não adianta você desplantar, porque desplantar você perde. Ok. Ok. Foi, foi, não, foi. Foi, foi ninja. Conceita totalmente as plantas e tal. Ou seja, basicamente você não precisa, né, desplantar ou esperar a planta morrer para você renovar ela quando você planta a noz em cima da noz. Mesma coisa do Plantas vs Zombs 1, que tinha um upgrade lá para isso. 23. Tamo longe ainda. Falta, tamo longe, falta um 7, mas tamo longe. Bom, galera, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plantas vs Zombs 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google+. Então é isso, galera, falou e até o próximo vídeo aqui no The Home Games e... Fui!